Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal E hoje eu vou te dar 5 motivos pelo qual você não deve ou não deveria comprar uma moto de 600 cilindradas Fica por aí Primeiro motivo é o custo, ou pelo fato de você não poder manter uma moto de 600 cilindradas O que você realmente precisa ver aqui é que talvez você tenha o dinheiro para comprar, fazer a aquisição inicial De tal moto, só que realmente para manter e mais importante utilizá-la Ali sim que começa a ficar complicado Muitos aqui das pessoas são inscritos nos canais Tem pessoa lá do sul do Brasil, até o nordeste do Brasil, norte, centro-oeste, sudeste Então é difícil dar um valor único que vá simbolizar a despesa que você vai ter com uma moto de média e alta cilindrada Mas em geral, na pesquisa que eu fiz aqui para o Brasil, realmente uma média Tem pessoa que vai estar abaixo e pessoa acima Você pode considerar aí entre 800 e 1.200 reais por mês Isso aqui é em cima da parcela Se você tiver uma parcela, se a moto já estiver paga Você teria ali despesas mensais para poder utilizar a moto de uma maneira séria Entre 800 e 1.200 reais Vai depender aqui um pouco, como eu já disse, do seguro Se você estiver em São Paulo, capital, talvez o seu seguro vai ser uma loucura Se você estiver em uma cidade pequena, o seu seguro vai ser muito mais barato Mas em geral, você pode ter isso como média Claro, tem sempre aquela pessoa que vai falar É, mas por um sonho tudo vale a pena É, sim, parece ser uma coisa muito boa para postar na internet para fazer isso Mas no final das contas, a gente sabe que Entre ter uma moto e ter comida na mesa São coisas completamente diferentes E prioridades ali, acho que cada um tem que decidir a sua Mas acho que ninguém vai querer passar fome Só para dizer que tem uma moto de média alta cilindrada E a vida real de cada um vai ser sempre diferente Vão ter pessoas que vão ter filhos, filhas Vai ter família, responsabilidades Então, eu acredito que uma moto dessa aqui seria realmente um hobby aqui Não pode vir acima de responsabilidades mais importantes da nossa vida Então, o primeiro ponto para você não ter uma moto dessa Se pergunte, eu tenho dinheiro disponível mensalmente Para poder manter uma moto dessa E se não tiver, não tem problema É só questão de tempo É só questão de batalhar Que eventualmente, você consegue chegar ali Mas não vale a pena colocar o carro na frente dos bois Como dizem Segundo motivo que eu tenho para te dar É o tempo Ou a falta de tempo Realmente você tem que olhar na sua vida e se perguntar assim Se você vai ter o tempo para utilizar essa moto Já que você dá agora teu dinheiro, colocou esse dinheiro Gastou aí entre os seus 15, 20, 30 mil reais Para ter um amostro dessa Você vai ter as suas despesas mensais E muitas dessas despesas Caso você utilize ou não Elas vão ocorrer de qualquer maneira Então, você tem que se perguntar Eu tenho tempo para poder utilizar essa moto Ou você tem muitos conflitos Foi apenas final de semana passado, sábado Estava com a moto E fiz uma viagem de 550 quilômetros Então, saí meio dia de casa E retornei às 8 da noite Na casa Foi uma viagem de bate e volta no mesmo dia Só que ali sim você está tendo o tempo para utilizar E ali você tem que se perguntar Seriamente, se é de um modo sereno Eu vou ter tempo para dedicar a minha família Eu vou ter tempo para dedicar Se você gosta de jogar um futebol Se você gosta de jogar um videogame Se você gosta de assistir filmes e tudo mais Tudo isso são interesses que vão competir Pelo seu tempo Pela sua atenção E basta ter uma certa maturidade Para entender O que que realmente Onde que eu quero colocar o meu tempo Porque no final das contas Ter uma moto dessa Vale a pena Apenas se você tiver o tempo para utilizar E vai tempo Para você fazer ali numa média Vamos colocar de 300, 400 quilômetros por semana Claro que talvez em alguma semana Ter chovendo Ou você está de férias Não pode utilizar a moto Você não vai fazer nenhuma quilometragem Senão fica uma moto apenas de garagem Para que ter uma moto de 600 cilindradas Parada na garagem Só para tirar foto Aí não vale a pena Então se pergunte Eu realmente tenho tempo Para poder aproveitar Esse investimento Que você está fazendo E se a resposta for não Talvez seja um momento errado Para ter uma moto dessas Motivo número 3 Isso aqui é muito importante Porque a gente está falando De segurança aqui Você não consegue controlar A adrenalina Ou se você for um homem A sua testosterona ali Ou ainda pior ainda Combinada adrenalina Com testosterona Claro que se você tiver uma moto De 125 cilindradas Uma moto de 125 Já faz o suficiente Em termos de velocidade Para causar um dano enorme Ao seu corpo Sua saúde Também pode te matar Só que obviamente Se você tiver uma moto De 600 cilindradas Ou para mais O risco O potencial De você fazer merda É muito maior ali Muito maior E é necessário Você ter um conhecimento pessoal Ter um conhecimento pessoal E saber se você consegue Se controlar É claro Eu não vou ser hipócrita aqui Tem vezes que eu também Estou exagerando a velocidade A gente faz algumas coisas Mais arriscadas Quando você está na moto Só que você tem como fazer isso De uma maneira controlada Ao invés de fazer 100 por hora Num corredor Ou fazer 100 por hora Um monte de ultrapassagem Dentro de um túnel A gente vê vários vídeos Aí na internet O pessoal fazendo isso É uma coisa Como é que fala Interessante se ver Na internet Mas é algo que Não vale a pena Você arriscar a sua vida Para fazer aquilo ali Mas o que é aquilo ali? Aquilo ali não é nada mais Que adrenalina Você tem uma arma na mão aqui Que pode fazer Mais de 200 km por hora Facilmente E bate adrenalina Bate aquela emoção O coração está Está indo a mil Você está emocionado Quer acelerar E é aquilo ali que acontece É aquilo ali que acontece Isso aí é o resultado E é fácil de dizer Eu já fiz merda Especialmente quando eu tinha Uma moto de De 125 cilindrados Minha primeira moto Foi uma Suzuki S 125 Vamos dizer Era uma moto já Muito mais Fraca Com potencial muito menor Para eu fazer merda Mas eu fiz merda Era novo Acho que eu tinha 18 anos de idade Foi minha primeira moto Eu tinha apenas tirado carta Passou ali um mês Estava todo confiante Estava todo confiante Falei Ah Agora eu já aprendi A andar de moto Eu posso puxar um pouquinho Fui querer fazer merda Uma ultrapassagem Onde tinha umas tartarugas No meio da pista Me achei do lado oposto E quase tinha um acidente De qualquer maneira Isso não é o tópico desse vídeo Mas eu já fiz merda Eu já fiz merda E sem dúvida Um pouco com a idade Isso ajuda Você Levar isso de uma maneira Mais segura Então se pergunte Se você é a pessoa certa Para ter uma moto De 600 cilindradas Especialmente se você quiser começar Eu acho que é possível começar Mas você tem que se perguntar isso Quarto ponto É porque não é uma moto Apropriada Para a sua necessidade O que eu quero dizer com isso Se você for uma pessoa Que precisa da moto Para ir trabalhar Fazer Ir todo dia na correria Você tem que ir para o trabalho Retornar Você vai estar fazendo Muitos quilômetros Com essa moto Só que não muitos quilômetros Em termos de De hobby Mas muitos quilômetros Em termos de Necessidade A única recomendação Que eu posso dar aqui É claro que fica por conta sua Tudo aqui é uma recomendação Apenas opinião Talvez não seja a moto Mais adequada Para o propósito Ou por exemplo Se você vai estar pegando Sei lá Se você tem muita estrada De Muita estrada de terra E aqui a gente não está falando Sua moto de 600 Mas aqui no caso Eu tenho uma Hornet Se eu tivesse que pegar Muita estrada de terra Todo dia Se fosse um ambiente mais rural Não vale a pena Ou se a sua fantasia Realmente o que você Gostaria de fazer com a moto É fazer trilha Por exemplo Não necessariamente em trilha A gente está falando aqui De ter uma moto De média alta cilindrada Aqui talvez você está precisando Uma moto que seja mais leve Uma moto de dois tempos Uma moto que seja De fácil manutenção Então realmente você tem que olhar aqui Que esse negócio de cilindradas É apenas uma Uma variável Só que o mais importante Para você decidir aqui É qual que é o propósito da moto Então se você precisa de uma moto Que é barata Que vai te permitir E trabalhar e voltar Rapidamente Sem perder tempo no trânsito De uma maneira econômica Você acha que a moto 600 Vai ser a opção certa? Não, não vai Se você precisa de uma moto de trilha É uma moto 600? Provavelmente não Se você quer fazer off-road E por aí vai Então você realmente A gente tem que se perguntar Qual que é o propósito Qual que é a ideia principal Que você tem No utilizo dessa moto Em geral Em geral Vamos dizer que uma moto De média alta cilindrada Você não está falando aqui Em termos de ser Eficiente A gente está falando normalmente Aqui em termos de hobby Quem tem moto de De mais alta cilindrada É a moto de passeio É a moto de final de semana Não é impossível Claro que eu não estou dizendo Que é impossível Você pode utilizar Uma moto dessa Para ir para o trabalho Que nem eu estou indo para o trabalho Agora são 7h50 da manhã Estou indo para o trabalho E estou indo com a moto Minha esposa está com o carro agora Então eu estou indo com a moto Mas em geral A maioria dos meus quilômetros Que eu faço na minha Hornet São quilômetros como hobby Uma coisa que eu pego No final de semana E vou passear de moto E o quinto e último ponto Acho que esse aqui É o pior de todos Então acho que eu talvez Eu espero não ofender ninguém Mas tem que falar Que acho que esse aqui é um ponto Você quer ter uma moto de 600 Para ostentar Só para postar uma foto No Instagram Para postar uma foto No Facebook Para mostrar para os meus amigos E não realmente Porque você tem uma paixão Porque você Vê aquela moto Se encaixando na sua vida E te trazendo Uma felicidade Pelo utilizo da moto Não pelo utilizo Mas mais pelo fato De se mostrar De dizer que tem Uma moto de 600 No final das contas Talvez não tenha O dinheiro suficiente Para pagar Talvez não tenha O tempo para pagar Talvez não seja Uma moto adequada Para a sua realidade De qualquer maneira Aí você vê Tudo que eu estou dizendo Você pode pegar Os quatro pontos iniciais Que eu mencionei E se A pessoa que quer Simplesmente mostrar Que tem uma moto dessa Não interessa Os quatro pontos iniciais É só a questão de ter Para mostrar que tem Bom, se esse for o caso Reconsidere, amigo Porque realmente Não faz sentido Não faz sentido Ter uma moto Só para esse motivo Seria jogar Jogar dinheiro fora E não tem nenhuma graça É Querer se mostrar com isso Então é isso aí Deixa aqui nos comentários Se você acha Que eu sou louco Nos pontos que eu falei Se você concorda Discorda Qual ponto você mais Concorda ou discorda Dos que eu mencionei É só a questão de opinião Claro que não tem Não é uma bíblia aqui Não tem nem certo Nem errado É mais a minha opinião Assim é como eu penso E se você estava pensando Em ter uma moto Espero que pelo menos Te dê uma guia Se uma moto De média alta cilindrada É a coisa certa Para você É isso pessoal A gente se vê em Bevere A gente se vê em breve Aqui no canal E uma coisa Se você ainda não me segue Lá no Instagram Dá uma olhada aqui Na descrição do vídeo Tem um link Para o meu Instagram Estou postando bastante foto Lá Muito foto bacana Das montanhas Viagens Os Alpes Austríacos Que é onde eu moro Viagens que eu faço Para a Itália E também fotos Da Hornet Então se você está interessado Nessas fotos Dá uma olhada lá no Instagram Deixe seu like Comentário Inscreva-se E a gente se vê em breve Falou E a gente se vê em breve E aí 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 Obrigado.